128? 128. Aonde tanto? Aqui em Pernambuco. Aqui em Rio de Calhadeira. Vou colar para o lado de Triunfo. Pazaú. Mas só a madeira, não era? Só a madeira. Eu ia fazer a madeira. Vinha de onde o ferro? O ferro vinha de onde? Era de São Ferro. Ah, entendi. Eu vendia lá. Fazia moeda. Entendi, entendi. A moeda foi intermediária. Roda dessas atores. Nunca vi uma moeda. Já vi, já vi. Mas não sabe que tem dois que eu sentei. Três que eu sentei. Tem um que eu sentei agora um louco grande deste tamanho e deste agosto. Aonde? O último? Sabe da Engazeira? Tomei. 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 Faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo a última vez? Hã? Quanto é qual? Não. A última vez o senhor sentou o moinho, faz quanto tempo? Hã? O engenho. Faz quanto tempo a última vez? Pra sentar? Sim. Três mil e eu comprei. Quatro mil. Quatro mil. Tem dificuldade de audição, né? Três, dois... Tinha mais. Mandei mais. Três. Entendi, entendi. Dois quinhentos. Esse eu comprei quatro mil. Entendi. Tomei grande. Mais garantia. O senhor sentou mais de cem? Hã? Sentou mais de cem? Sentei mais no lugar. O meu menino. Gerardo e mil. Mais de cem moinho? Mais de cem? Eu sentei mais de cem? Mais de cem. Cento e vinte e oito. Cento e vinte e oito de engenho. Piancó. Piancó. Piancó, cento e vinte. Piancó, cento e vinte. Quatorze e vinte, Piancó. Naquela ribeira rolando. Tô dizendo.